Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo Hoje vamos dar aquele rolezão O que está acontecendo, meu irmão? Sabe o que é isso? Tem uns paralelos Paralelos ao outro pé Estamos aqui com o turistão do Levo Pala Vai ser um dos primeiros rolês na rodovia É isso mesmo, amigo Primeiro rolezinho Eu já estou querendo dar tudo o que dá É mesmo? Mas tu senta aqui, meu irmão É, passeando, passeando Ah, não é top speed no caso Tem que ser um lugar Baixada, com um monte de relação E eu vou com a M3A3 Que eu preciso fazer um top speed dessa moto Estou devendo top speed para a galera aí Com esse aparelho do GRE Então você vai me filmando Eu vou fazer top speed Você não, você só vai andar Será que eu vou conseguir acompanhar? Ô louco Então bora para o vídeo aí Rapaziada, estamos aqui então com o GPS Vamos ver se não vai pegar aqui, ó Não, pegou não GPS em filé Legubá, ela está ali com o TWzão Eita porra, o bagulho é brabo, hein doido Olha aqui Olha aqui Dura que está em obra ali, rapaziada Então a gente vai conseguir dar uma aceleradinha só lá para a frente Então, mano, não sei se eu vou conseguir fazer top Top speed mesmo Não sei se eu vou conseguir fazer top speed por conta do espaço, mano Vai ser pouco espaço E essa moto que depois colocou escape Ela está dando bastante falta também O Ganso me avisou que ia dar falta, né Ele falou, mano, vai dar falta A moto vai pedir comida Só que a gente não deu comida A gente não fez remap nada ainda A moto é toda original Tem apenas escapamento O resto tudo original, relação tudo, rapaziada Falta, falta, faltando mesmo Falta, tem dor de amor, assim A obra aqui é foda Malucos que estão fazendo, doido Rapaz do céu, doido Opa, o bagulho abriu, não deu nem vácuo Não dá? Não Põe opa a MT, rapaziada Dei 170 ali, nem sem vácuo Vamos ver se não é que isso ainda dá uns 200 por hora aqui, rapaziada, esse trem Vai banhar, não aguentou a pressão não Não aguentou a pressão não Não aguentou a pressão não Não dá, rapaziada É, o trânsito tá atrapalhando O trânsito não deixou, moço Nossa, ela tá escapando aqui, doido Trânsito não deixa Soltou Soltou Deixa eu parar aqui pra arrumar, rapaziada Soltou Cê é louco, tu estão aí, tá brabo, rapaziada Caral Da róż Caralto, até a marcha duas Caralto Veja a droga Caralto 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 Uhul Corrida tão de reta, rapaziada Eeeeh, meninos, hein? Joradão de reta, rapaziada Deu 200 e 1 de reta Caralho Mudou então, amor Mudou A moto mudou, hein? Aquela vez ela deu 201 Eu deitado na baixada Agora deu 201 de reta É, rapaziada Escapezinho GRS Realmente, mais uma vez, surpreendendo nós aí, ó Só de escape, mano, a moto mudou da água pro vinho O bagulho tá soltando essa caralho aí Pô, mas tipo assim Nós tá aqui meio que focando no top speed, né? Mas, mano, não dá nem pra brincar de tirar a racha ali Não dá, o bagulho não dá nem vácuo, mano Agora, a pergunta... A sua moto também é gasolina, né? É, lembrando, ali a Twister é gasolina E a... A 013 que é gasolina Ali, 380 cilindrada Aqui, 320 Moto, por enquanto, original Com escape GRS apenas, rapaziada A gente vai ainda pro comando nossa moto E fazer remap Ô, neguinho, a pergunta aqui não cala agora, hein? Ó Quanto será que tá dando aquela moto ali, hein? Se eu tô dando 200 aqui, você tá passando de mim igual a bala? É que, na verdade, a relação é pra mim andar dia a dia, Henrique É relação curta Aí eu acho que ela vai acabar ali em torno de uns 220, 230 Ela vai acabar a relação Aí, rapaziada Se vocês quiserem ver a aceleradinha desse Twister É só deixar uns 5 mil likes aqui que no próximo vídeo vai ter Próximo vídeo vai ter Ah, vem que aí não cai, só fica mexendo, tá ligado? Não, o negócio não pode virar o guidão Pera, como que eu não vou virar o guidão? Não, virar virão, mano Demorou, então Vamos voltar Vamos ver se eu preciso dar mais de 200 agora ali voltando É, rapaziada Vamos dar uma aceleradinha voltando Vai Vamos Boa Boa A CIDADE NO BRASIL O que é bem, rapaz? O Nego Bala parou, rapaziada Cadê o Nego Bala? Opa, conseguimos 2x4 por hora, rapaziada Conseguimos 2x4, hein Cê é louco, mano Muito vento, muito trânsito Mas, somente de RS já não surpreendeu Por ser uma moto, mano Toda original, deixa eu ver ali pra ver se Aconteceu alguma coisa com a moto do Nego Bala ali Que ele, eu nem olhei pra trás, mano Não vi ele vindo não, rapaziada Deixa eu voltar pra ver Rapaziada, encontrei o Nego Bala O que aconteceu, Nego Bala? Que bom se eu não olhei pra trás Porque eu tava focado aqui em dar o top speed, mano Pra me estar, eu falei, ah, ele tá vindo acompanhando, brincando Não tava, eu falei, ah, vou passar só na baixada Acabou, eu falei, não Olhei pra trás, ele não passou Eu falei, nossa, aconteceu alguma coisa com a moto, mano Quer ver que deu algum Bala com a moto? Aí gostoso, rapaziada Escapou o carburador do bagulho, mano Escapou o carburador Olha, deu 204 agora Ah, tá bom Pelo vento, sentadinho Aí, rapaziada 204 por hora Só de escapamento Mas, mano, a moto tá com muita falta Com o remap aqui Eu vou falar pra você que ela vem Ela já entra na casa dos 210 brincando Brincando, né? Brincando Abre giro também Ah, mas a motinha De 320 cilindrada Pelo que tá o desempenho aqui De uma moto praticamente original Só pôr no escape Peneu original, isso mesmo Peneuzão grande Desculpa, pneu fino aqui Olha aí, tudo pneu grande, rapaziada Calma aí, agora tu vai me salvar Qual que é a fita? Ah, é Torcer pra ter, né, neguinho? Não, é pra ter, né Vamos ver Vamos ver se vai ter as ferramentas aqui, rapaziada Salvou Aí, ó Obrigado, que amarra Que amarra Aí, amarrou bem aqui, ó Amarrou bem Tomara que tenha uma fenda aqui Então é isso aí, vamos dar uma Aí, a pendinha, ó Ah, salvou E vai ter o coisa que ainda, hein É esse bagulho aqui, não Falei, nossa, só tava esperando você passar eu, mano Por 104, falei, nossa, ninguém vai passar igual a bala agora Não passava, mano Falei, eu acho que ele não quer passar, não Eu tava assim, só acompanhando, mano Falei, ah, vai deixar ele subir na hora que for pra descer, mano E eu não consegui olhar pra trás Eu tava focado aqui, ó, gravando aqui Falei, não tem como olhar pra trás, mano E eu não tava esse tamborim da moto, mano Falei, caralho, mano Aí eu tirei a mão e aí É, não vi ninguém, falei, vixe, mano Queira que a moto quebrou, aconteceu alguma coisa Mas não é possível Nossa, o bagulho engoliu de uma vez, mano Falei, nossa, colou o botão maior A sonda tá com o dedo É, rapaziada Tem sondinha aqui Nossa, se tivesse andando com a sonda aqui, ó Eu falo que essa moto tá andando com um Um e dois, um e um aqui, neguinho Só que essas motos não colam, né Porque a própria injeção não deixa colar Ela vem atrasando o ponto, tá ligado Mas é isso aí, rapaziada A moto tinha filé Vamos voltar pra loja aí E é nóis Então é isso aí, rapaziada Isso aí foi o vídeo de hoje Tu estão, tá diferenciado, mano Tá gostoso, tá gostoso Não tenho nem ideia o que tá dando Vocês viram aqui que aqui deu 204 E a moto neguinho passa passando, hein Ó, 204, Lucão 204 sentado Sentado 201 de reta 201 de reta, mano Ah, foi até o Oriente e voltou Mas muito trânsito, mano Tá ótimo Rapaziada, põe uma motinha original só de escape Mais uma vez aí Ponto, GRS É isso mesmo, mano E próximo passo é Fazer cabeçote, comando e remato Remato E aí, comandinho Tá disposto? Boa Não vejo a hora, começado Então é isso aí, rapaziada Mas tá com o twistão, tá diferente, hein Tá boa? Boa? Acompanhou? Rapaz, acompanhou Não acompanhou não Ficou no vácuo assim Nem vácuo deu Tudo isso aqui é por causa do escape Aí, rapaziada Só colocar o escape que a moto corre É o brabo O encheamento GRS Então, twistão em 380 cilindrada Vai ter um videozinho Pra mostrar mais ou menos O que é capaz de dar de top speed ali Vamos, vai colocar uma relação pra top speed É, né, vai fazer um videozinho, rapaziada É, aqui acaba a relação sentadinha Já acaba, já 5 mil likes e vai trazer o vídeo Do top speed do twistão 380 É isso aí Na gasolina, hein Não, é na gasolina Gasolina, ela vai no posto abastecer a moto Vamos passar no dinamômetro ainda Vamos passar no dinamômetro É isso aí mesmo Será que vem uns 40 cavalos, hein? 40 e... Ah, ela já tinha 41 cavalos, né? 40 e 1 cavalos, acho que tinha, né? Ela tinha 41, 42 Eu acho que vai vir na casa Eu acho que botei na casa Máximo ali uns 45 cavalos Porque a cilindrada anterior Era 7,9 cursado É É quase o mesmo cilindrado É, né? Curso diminuiu ou aumentou? Diminuiu Diminuiu o curso? Diminuiu o curso, aumentou o pistão Aumentou o pistão É isso aí Então é isso aí, rapaziada Esse foi o vídeo Então deixa o like, se inscreve no canal Até o próximo vídeo e tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho